O Chapéu do Preço, o episódio de hoje é mais especial que o Chapéu do Preço especial normalmente é, porque eu falo sobre o Catarse. Todo final do mês eu venho falando sobre os projetos que estão terminando nessa plataforma de financiamento coletivo que basicamente ajuda muito no fomento do quadrinho independente, do jogo independente e da literatura também independente. Claro que pequenas editoras também participam e isso ajuda a formar esse mercado e, bem, por bem ou por mal, ele está resistindo a todos os problemas que a gente vem enfrentando nesses últimos anos. O Catarse é fundamental para essa formação, principalmente no quadrinho, mas eu vejo que os jogos de tabuleiro, os jogos de tabuleiro em especial os independentes ou os nacionais, eles têm uma força, eles só existem por causa do Catarse. Para quem não conhece, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, onde várias pessoas podem apresentar seus projetos para receber algum tipo de apoio e, bem, ele ser financiado. Aqui, só para vocês verem, eu falo no vídeo, por causa do canal, sobre jogos, literatura e quadrinhos, mas tem outros projetos, arquitetura e urbanismo, ciência e tecnologia, design e moda, esporte, eventos, podcasts, teatro e dança. Então, entrem, conheçam a plataforma, mesmo que vocês não vão seguir qualquer uma dessas recomendações, conheçam a plataforma que ela vale bastante a pena. Isso aqui é só a página inicial que vai falar os projetos mais, que estão recebendo mais financiamento. Também tem um tipo de modalidade que é de assinatura, ela funciona de uma forma um pouco diferente, você tem vários projetos também, também, nessas várias categorias e aí você vai pagar mensalmente. Acho que normalmente pelo cartão, mas não sei se pelo boleto também funciona. Enfim, esse é o Catarse e eu vou começar agora com Unmatched, Unmatched Battle of Legends, da Bureau Jogos, é um jogo nacional de luta, jogo de tabuleiro, não é um jogo digital, é um jogo de tabuleiro onde cada personagem vai entrar em batalha com o outro, basicamente é isso. É bem difícil ver jogos de luta, na verdade, como nessa plataforma física, tem um ou outro que eu conheço, inclusive nacional, e nesse caso ele é interessante porque ele tem, sim, um tabuleiro, tem uma manipulação e uma movimentação de dois a quatro jogadores, 14 anos, tempo de jogo 30 minutos, mas olha só os personagens, aqui tem várias caixas que você pode pegar, mas existe o Battle of Legends Legends de Legends, a expansão vem Chapeuzinho Vermelho versus Beowulf, a segunda expansão Robin Hood versus Pé Grande, e as edições básicas tem o Rei Arthur, Alice, o Simba, a Medusa, e na outra, aqui tem o mítico, vem o Sherlock Holmes, o Homem Invisível, Drácula, Jekyll e Mr. Hyde. Quer dizer, a Bureau, ela está fazendo várias caixas onde você pode ter toda a coleção e aí ter uma grande batalha, poder escolher vários personagens, cada personagem tem um poder diferente para combater, uma forma de jogar diferente, mas são duas caixas básicas e duas caixas de expansão que juntas tem um cabedal enorme de personagens que dá para se jogar, só um total 10 personagens. Bem, para ter o jogo, a partir de R$325, tem a caixa inicial, o primeiro volume, com o Rei Arthur, Alice, Simba e a Medusa, aqui lendário, frete nacional econômico com o Ivi Expresso Aéreo para todo o Brasil e o preço subsidiado durante a campanha, ou seja, o preço, o frete está R$30,00, então R$355,00 para o Brasil inteiro, a caixa básica vai aumentando de acordo com o número de caixas que você quer. O projeto, tudo ou nada, mas já bateu a meta, inclusive R$152.000 já liberou vários extras, tem até o dia 10 de junho para terminar os apoios, Jardival Passos. Então, entrem lá, conheçam, aqui a ideia é que até janeiro de 2023 seja entregue o jogo. Vamos lá, continuando para Alimente a Chama, volume 3. O Jardival Passos, para quem gosta de RPG, principalmente o RPG independente nacional, conhece o Jardival Passos, porque ele tem uma produção extremamente vasta. Um dos, ou dois das principais produções dele são os Arquivos Paranormais e esse outro que chama os Ceifadores. É possível encontrar na Amazon esses dois livros, por exemplo. Mas Alimente a Chama, ele traz dois jogos, microjogos de RPG, né? Funciona com aquela coisa de interpretação, ficha de personagem, mas eles são mais focados. Um, um jogo sobre energia, percepção e prioridades, onde você é um robô e outro, o Casarão Bizarro, que é um jogo onde a gente está numa casa mal assombrada. Ela faz parte da iniciativa ou do grupo do Lampião, que está produzindo jogos bem interessantes, de forma independente. Bem, o projeto, ele vai até o dia 13 do 6, 13 de junho, e é possível a partir de 10 reais, você recebe. Na verdade, você ajuda, né? A campanha, ajuda, não o Jardival Passos só, mas a iniciativa, Lampião, mas a partir de 50 reais, vocês recebem com frete incluso os dois livros de RPG, que são folhetos, praticamente, e arquivos paranormais, que é um desses jogos do autor. Com 50 reais também, vocês podem receber Ceifadores, se vocês comprarem com 100 reais, quer dizer, 50 mais 50, vocês recebem os dois livros. E até ser mais barato do que comprando pela Amazon, por aqui com frete, inclusive, já incluso. Se vocês quiserem ver como são os jogos, dá para baixar os dois jogos nesse link. Então, é bem interessante a forma que ele está apresentando o seu projeto. Val Passos, ele tem, ele tem ideias muito interessantes mesmo, para, 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 de elaboração de jogos. Continuando para For The Quest, jogo de tabuleiro. Bem, For The Quest é um dos maiores sucessos, talvez, recentes, do jogo de tabuleiro independente nacional, produzido pela 101 Games. Já falei dela várias vezes, sobre vários jogos solo e jogos, bem, jogos de RPG, que dá para jogar sozinho e dá para jogar acompanhado. E que, eles falam sobre vampiros, lobisomens, magos, mas tem também um sobre o Conan. Eu comentei todos aqui no canal, nesses programas do Catarse. Agora, eles se arriscaram num jogo de tabuleiro muito inspirado em Hero Quest. Para quem é dos anos 90, vai lembrar de Hero Quest. E aqui, o, a 101 Games, ela reelabora todo o sistema de regras, que é um sistema de regras ultrapassado do Hero Quest, para uma coisa mais dinâmica, inclusive, que não precisa de um mestre. Que a gente tinha, o, acho que era o Zargon, que era um jogador jogável, de um a quatro jogadores jogavam com os personagens e um outro ficava atrás do escudo do mestre. Organizando todo o desenvolvimento, basicamente contando a história. Ele emularia um jogo de RPG. Aqui em For The Quest, não precisa mais dessa figura, é um jogo totalmente cooperativo. Achei bem legal, estava seco para comprar, mas minhas finanças não permitem, embora não esteja caro em comparação com os jogos, o valor atual dos jogos de tabuleiro. Bem, a meta era de 50 mil, eles bateram 207 mil reais, até o dia 21 do 6, então tem tempo para caramba ainda para terminar. Provavelmente vai bater muito mais meta e já liberou aventuras extras. Se não me engano, foram pelo menos mais 30 aventuras extras, tem um monte de personagem extra, tem música, tem muita coisa. Olha só, 200 reais para entregar em outubro de 2022, 200 reais vocês recebem o jogo com frete. O frete vai ser cobrado à parte no momento do lançamento. É uma caixa que vai ser bastante pesada. Olha só, só para vocês terem ideia de como funciona o jogo, isso aqui é a caixa básica, as cartas que vem, os manuais e as criaturas, né? Aqui mais separados, o tabuleiro inclusive é dupla face e dá uma jogabilidade bem variada, bem diferente do que a gente tinha antes. Uma coisa muito legal do HeroQuest e que aqui ele manteve são os cenários de papel que são montáveis. Então ficava todo um mapa 3D bem imersivo. E bem, se vocês forem ver aqui, dá até para baixar o Quick Play, né? Como que dá para jogar. O link do Tabletop, dá para jogar a versão digital da primeira aventura e explorem, 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 isso que eu sempre falo. E nesse Fora The Quest tem muito o que explorar, tem muita meta que foi batida e vocês vão saber sobre o jogo mais com esses... nessa parte. Entrem, conheçam, vale bastante a pena. Continuando para a nossa mesa, para todo mundo da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. Bem, se eu falei sobre jogos de tabuleiro e RPG, a gente tem um dos maiores eventos de jogos de tabuleiro que agora vai voltar a ser presencial, né? Depois de dois anos de pandemia, a gente ainda tem pandemia, tá? Mas tá flexibilizando, já dá para se reunir, fazer pequenos eventos e o Diversão Offline é um desses eventos. E aqui a gente tem, dentro do Diversão Offline, que são várias mesas, tem apresentação de jogos, editoras vão apresentar seus jogos, tem a parte dos projetos do pessoal que vai mostrar a sua... vai tentar vender o seu jogo, o seu jogo independente para editoras, até para fazer testes, últimos ajustes e tal. E esse, nossa mesa para todos, mais... é mais voltado para esse evento e para ajudar essa parte específica dos... dos criadores de jogo de tabuleiro. Então, ela vai ajudar a fomentar o design nacional de jogo de tabuleiro. Bem, dentre as várias pessoas que já foram selecionadas para apresentar jogos, tem alguns jogos que eu já conheci, que eu já joguei, aqui vocês vão ver uma descritivo de quem é o autor, de como que é o jogo, mas tem alguns jogos que eu já joguei, como esse Alafia, né? No formato digital. E tem alguns autores, na verdade, um dos autores que é aqui descendo... O André, ele tá lançando Santa Caos, que é um jogo que parece ser bem interessante, de comédia e com Papai Noel. Que, bem, o André, eu conheço ele de uma oficina de jogo de tabuleiro que eu fiz em 2018 e a gente criou jogos de tabuleiro nessa oficina, foi lá em São Paulo. O André, ele trabalha com teatro, ele é de teatro e, putz, ele tem muitas ideias muito boas e essa é mais uma bem interessante. Vão no dia versão offline para conhecer esses jogos, vale bastante a pena. Tentem entrar em contato com os autores que muitos desses jogos, eles têm a versão online. Alguns eu joguei nesses eventos digitais, jogos de tabuleiro que aumentaram ultimamente e esse projeto especificamente vai ajudar essa produção nacional, esses designers. O projeto é tudo ou nada, né, tem uma meta tudo ou nada, tá com 5 mil ainda. Meta de 25 mil tem 22%, ou seja, tem bastante coisa ainda para crescer e vai até o dia 14 do 6 para receber apoio. E o tipo de apoio, né, a gente tem desde os 10 reais, que é muito obrigado por ter contribuído, até receber, tem algumas, algumas recompensas que pode, que quem apoiou pode, pode receber, inclusive recompensas com sorteios para receber jogos, acho que são todos jogos nacionais, que estão expostos aqui, que foram lançados por editoras. Esse cangaço é um jogo muito legal que eu tô muito seco para comprar, joguei algumas vezes no formato digital. Enfim, entrem, conheçam e vão para o evento, quem é de São Paulo vai para o Diversão Offline, que vale bastante a pena. Dos jogos vamos para os livros. Aqui a gente tem Habitantes do Cosmo, o primeiro arco da Francélia Pereira. Francélia Pereira é uma autora nacional de quadrinhos, de livros independentes, mas nesse caso é um quadrinho baseado no seu cenário de ficção, ficção especulativa que se passa no futuro, mistura as questões indígenas atuais, os povos originários, nacionais, com um pouco de sci-fi. Bem, a Francélia comentou bastante num podcast que a gente fez com ela, acho que foi ano passado, no Fortaleza Quântica ano passado, mas está também no formato live, ou no Spotify Anchorage, vocês ouvem o episódio, ou vocês veem a live que está aqui no canal. Bem, entram e conheçam esse Habitantes do Cosmo, a proposta parece ser bastante interessante e é uma autora nacional. Fomentem o autor nacional tanto de jogos quanto de livros e de quadrinhos que eu vou falar mais para frente. Até o dia 29 de maio, quer dizer que está terminando a campanha, a meta é uma meta baixa de R$ 470,00, na verdade R$ 1.500,00, já conseguiu R$ 470,00. A partir de 20,00 recebe a versão digital do livro, do livro HQ Artemisia. A partir de 55,00 recebe a versão impressa com frete de 12,00 para o Brasil inteiro. Mas entrem aqui, dá para ter outras impressões, tem combos não só com o HQ, como os livros que deram origem, esse HQ, esse quadrinho, ele vai explorar uma das personagens, então entrem, conheçam, já vai ser entregue junho de 2022, tanto a revista quanto a história já está pronta. Bem, For the Quest, não falei, é para outubro de 2022, eu falei, e Nossa Mesa é para todo mundo, é para outubro de 2022, quando for o Diversão Offline. Aqui vamos para a revista Mistério Retro, número X, número X porque é comemorativa de três anos, a revista Mistério está fazendo três anos, é uma revista que reúne autores nacionais com seus contos, e autores conhecidos e desconhecidos que vão fazer contos dos mais variados gêneros, dependendo da edição que ela está lançando. Eu já comento com ela, é bimestral a revista, eu já falo sobre ela todos os meses, entrem, conheçam, dá para pegar tanto a versão atual, R$ 28,00 com frete já incluso, como as versões, ela é considerada a revista Mistério Retro, número X, como as outras edições, as versões do ano 1, ano 2, e aqui a gente tem o início do ano 3. Bem, eu acho bem interessante isso, isso é mais uma forma também de ajudar o produtor nacional independente, ou seja, a pessoa que, como eu, você, quer escrever algum conto de terror, algum conto policial, algum conto de romance, e dentro dessas revistas e livros antológicos é o espaço para, é o primeiro passo que a gente tem para participar desse cenário de produção de literatura. E a revista Mistério, ela tem, é bem interessante essa abertura que ela tem, o papel que ela tem para o novo roteirista, o novo escritor. Vamos lá, continuando para Não Falei Nada Com Você, da editora Grafite, livro da Paula Barbato, um livro de terror policial, porque tem umas coisas bem pesadas, mas é essencialmente um livro policial. Ele está com meta flexível, aberta, da editora Grafite, e a partir de R$ 59,00 dá para receber o livro, com frete de R$ 15,00, R$ 74,00 recebe o livro. Eu li algumas partes, o início, inclusive dá para baixar aqui, e é bem interessante. Eu vi algumas entrevistas com a Paula Barbato e alguns comentários. Ela é uma autora que aqui no Brasil a gente conhece muito mais pelo quadrinho do Dylan Dogg, mas ela tem uma vasta produção literária e bastante conhecida lá na Itália. Vamos lá, Abram Stone, da editora Tundra. Abram Stone é uma criação do Joey Kubert, e a editora Tundra é uma editora recente, que tem um trabalho de recuperação e trazer um material não só europeu, Abram Stone não é europeu, mas um material diferenciado, num formato diferenciado, que vale bastante a pena. Eu tenho o Store Vol. 1, já comentei, a gente já fez entrevista, inclusive, com o pessoal da editora Tundra, num podcast do Fortaleza Quântica, e que, bem, Abram Stone é mais um dessa produção que eles estão trazendo, que é um Wester do Joey Kubert. Joey Kubert é um quadrinista super reconhecido, que é base para muitos outros artistas que vieram depois. Bem, está terminando. É 15 mil a meta. A meta é 20 mil, eles estão com 15 mil. Até o dia 26 de maio é para... Encerra esse projeto, mas vale a pena apoiar. A partir de R$ 60,00, na verdade, esse aqui está esgotado. A partir de R$ 79,00, mais o frete de R$ 27,00, ou seja, R$ 106,00, vocês recebem a revista. Ela tem um formato aqui, mais para baixo, eles vão mencionar, tem 3 histórias, 144 páginas, 22 por 30. É uma revista bem grande, em preto e branco. Então, bem, conheça um pouco. Aqui está a arte, a arte do Joey Kubert. E aqui, brincando um pouco com o Wester. Bem interessante para junho de 2022. Para agosto de 2022, é a previsão de envio. Continuando para Zorro do Alex Toth. Alex Toth. Eu sou péssimo nessa TH do inglês. Mas o J. Braga Comunicações está trazendo o Zorro do Alex Toth. E, bem, é uma publicação clássica do personagem que agora eles estão trazendo. Também numa versão, numa edição toda especial. Tem 4 dias para terminar. No momento que eu estou gravando, ou seja, no momento que vai ao ar tem 3 dias para terminar. Dia 28 de maio termina o apoio do Catarse. E a partir de R$ 115,00, vocês recebem a revista com R$ 4,00 de frete. Ou seja, R$ 119,00 para o Brasil inteiro. São 224 páginas, preto e branco, capa cartonada. 20 por 28. É um formato um pouco maior. Aqui, só um pouco da arte. E eu sei que algumas pessoas já receberam. Aqui está para junho de 2022. Várias pessoas já receberam a revista. Já vi pelo Instagram e pelos grupos de WhatsApp. O pessoal mostrando como está esse Zorro. E agora vamos para 10 Dias Perdidos, volume 8 do Sun Heart. É uma revista que vai... É o final de uma grande saga que o Sun Heart está apresentando desde 2018. Sobre uma história paralela ou um passado alternativo. onde, durante a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, que ocorreu em 1582, 10 dias foram pulados. Isso é verdade. Mas, durante esses 10 dias, parece que ocorreu uma guerra entre a magia, entre domínio sobre algumas energias que poderia ter destruído completamente a Terra ou, pelo menos, mudado o planeta como a gente conhece. Bem, é o oitavo volume. Aqui a gente tem até o dia 30 de maio para fazer o apoio. E vocês podem ter tanto a... O frete já está incluso, 15 reais, a edição número 8. E vocês recebem em casa a partir de setembro de 2022. Mas, para quem não comprou o resto da saga, dá para comprar volume 7, 8, 6, 7, 8. Dá para comprar todos os volumes. Inclusive, tem uma caixa que vocês podem comprar. Que aí vocês colocam todas elas juntas. Mas, para mim, e quem acompanha o canal sabe, para mim, esse projeto do Catarse, do 10 dias perdidos, do Sam, é mais especial ainda porque eu estou participando com a criação desse jogo de cartas. É um jogo de cartas ambientado no cenário do 10 dias perdidos e de batalha entre 4 jogadores, de 2 a 4 jogadores. Foi um projeto bem interessante que a gente está desenvolvendo, testando, nesses últimos 6 meses e que agora está finalizando. A partir de 59 reais, com o frete já incluso, são 50 cartas. Tem artes inéditas que a gente chamou... O Sam Hart, que conhece mais quadrinistas, obviamente, do que eu, ele chamou alguns quadrinistas para compor algumas das cartas, a arte de algumas das cartas e, sem contar o Will, que participou de todo o processo de diagramação de cada uma das cartas do baralho. Enfim, é um jogo que eu gosto bastante, mas eu sou suspeito porque eu criei e que a gente vem testando. A partir de 59 reais, também é possível 84 reais comprar as cartas, mais a caixa. Aqui está só a caixa com a edição número 8. E aqui o combo 10 dias perdidos, 8 caixa com jogos de cartas. Também é possível ter o combo total, que são todas as edições, a caixa e o jogo de cartas. Tudo com frete já incluso, que é legal isso. Aqui só para vocês verem um pouco mais das cartas. Nesse sábado, para quem está vendo o vídeo no momento que ele foi lançado, nesse sábado, dia 28, vai ter uma live aqui no canal com o Sam, com o Will e todo mundo que participou nos desenhos para fazer as outras cartas e tal, para comentar, conversar como foi esse processo, o processo do 10 dias perdidos, a criação do jogo. Então vai ser uma conversa bem bacana, que depois vai virar um Fortaleza, mas compareçam na live que a gente vai conversar durante a live. Inclusive, o Sam vai sortear uma aula dele durante a live. Então assistam, que vai valer bastante a pena. Sam Hart, um dos quadrinistas de renome internacional que a gente tem no nosso país. Vale bastante a pena, como eu disse, até o dia 30 de maio, com entrega prevista para setembro de 2022. Vamos continuar com o Negro Geek, apresenta. Negro Geek é um selo da Ultimato do Bacon, e agora ele vai trazer EBO 2222. Esse é um encontro, na verdade, da Ultimato do Bacon, com o Alex Mir, Alex Mir, que traz, vem fazendo, já faz um bastante tempo, uma série de quadrinhos adaptando histórias e lendas de matriz africana, de religiões de matriz africana, com o selo Negro Geek, que é um selo de quadrinhos, um selo para quadrinistas negros contando histórias com temática sci-fi, temática de ficção científica, da Ultimato do Bacon. Então esse grande encontro, esse grande crossover de bastidores para trazer EBO 2022, 2222. Bem, até o dia 4 do 6, pode fazer a contribuição, R$ 28,00 com o frete de R$ 12,00. R$ 40,00 vocês recebem a revista em casa. Aqui está o Alex Mir, vocês podem ver outras coisas, o Tecnodreams, Contos de Sangue e Honra. Acho que já comentei sobre todas essas revistas, todos os orixás, já comentei sobre tudo isso, então vocês podem ver melhor o que tem no projeto. A revista tem 52 páginas, em preto e branco, história fechada. E, bem, entrem, conheçam, tanto Alex Mir, quanto a Ultimato do Bacon, que sempre tem uma coisa bem bacana. Frankenstein, editora script. Essa é uma editora, a editora, bem, ela vem trazendo muito quadrinho, muito livro pelo Catarse, ela praticamente vive em função do Catarse, mas tem uma produção bem vasta. Mas Frankenstein é um quadrinho que me chamou bastante atenção, é do alemão Ralf Koning, e, como diz aqui, uma releitura sobre um dos maiores trabalhos literários da história. Bem, a Mary Shelley faz Frankenstein, aí chega um fã, um cara que leu e fala, não, você errou, não é assim que se ressuscita a gente. E eu vou mostrar como que é. Essa é a história do Frankenstein, os bastidores alterados da Mary Shelley, aqui, da época da Mary Shelley. O quadrinho, até o dia 6 de julho, 6 de junho, é possível fazer o apoio, com R$ 45,00 e frete de R$ 11,00, R$ 56,00, vocês recebem a revista em casa, provavelmente em junho, talvez julho de 2022. Aqui, para vocês verem a capa e algumas páginas da história. É um desenho mais cartunesco, essa aguada, acredito que seja uma aguada, de Nankin, que seja pintada, embora tenha esses tons mais esverdeados. Enfim, essa é a revista do Frankenstein, que a editora Script vai trazer. Continuando, ninguém do Carlos Trillo e Alberto Breccia, bem, eu já comentei sobre essa revista, porque eu sou assinante da editora Trem Fantasma, e agora, depois da assinatura, mês depois, eles trazem no formato catarse, para quem não faz a assinatura. Vale a pena fazer a assinatura, inclusive, mas Ninguém é uma história de espionagem. Basicamente, a gente tem um espião, uma mistura de espionagem 007 com Missão Impossível. Gostei bastante da história, tem um vídeo meu no canal comentando sobre Ninguém, e o Carlos Trillo e o Alberto Breccia são dois autores muito legais. Os contos são contos curtos, foram lançados em revistas dos anos 70 e 80, e estão todos reunidos nesse volume. Bem, até o dia 7 de junho é possível fazer a contribuição, a partir de R$ 89,00 com frete de R$ 12,00. R$ 101,00 vocês recebem a revista em casa. Aqui tem 176 páginas, 20 por 28, vocês verem um pouco da arte. E se quiserem saber um pouco mais sobre o roteiro, eu comento num vídeo que já tem, já está pronto. Também é possível ver outros materiais do Ninguém com Bob Dick, com Corto Maltês e os Cromáticas, El Sonheiro, Morgan, Sangue e Gelo, toda a coleção Trem Fantasma, inclusive com o Mugico, que está aqui no meio, do Jean-Franco Manfredi com Pedro Mauro. O catálogo da editora Trem Fantasma é bem interessante, e eu tenho vídeos, tirando o Mob Dick, que eu acabei não comprando, que foi por fora da assinatura, o resto comprei todos, e tem vídeos meus no canal, conheço a editora Trem Fantasma, e a gente já tem também vídeos e entrevistas com a Trem Fantasma, tanto no podcast Fataliza Quântica, quanto no Malife. Vamos para a Pelintra do Bruno Brunelli, Pelintra é uma figura mítica também de matriz africana, esse segundo volume, explorando a figura desse Pelintra, que é um, não sei, eu vou falar besteira, mas é tipo uma divindade, mas que passa a perna em todo mundo. A meta todo ou nada, de 7.600, eles conseguiram 5.000 até agora, tem até o dia 8 do 6, para fechar o Catarse, então tem alguns dias ainda, mas, por favor, ajudem a fechar a Pelintra, que é uma história bem divertida, o primeiro volume eu já li, já comentei aqui no canal, num vídeo de quadrinhos nacionais, então é só procurar, que vocês vão encontrar, e a partir de R$ 35,00, vocês recebem com o frete, o frete já incluso, para julho de 2022, a revista ser lançada, totalmente colorida, e aqui vocês veem um pouco mais. Inclusive é possível ter, comprar o Zé Pelintra, o primeiro volume, junto com o segundo volume, aquele que eu já tinha falado, que eu comentei, Veludo dos Nove Infernos, e outras publicações, desse selo, que é mais um selo editorial. Bem, vamos lá, continuando para novembro, volume 1 da Risco Editora. A Editora Risco, era um grupo de quadrinistas, que estavam produzindo, vários quadrinhos, independentes, nacionais, e agora, eles transformaram, numa editora, para além da produção nacional, e deles, eles trazerem outras coisas, que eles queriam, que nenhuma editora, tenha trazido, trouxe até agora. A primeira delas, é uma publicação americana, que chama Novembro, é o primeiro volume de quatro, e aqui, a gente tem Uma Noite, Uma Cidade, Três Mulheres. É uma história, mais, uma pegada policial no ar, com uma arte mais estilizada, e, em especial, o texto é do Matt Fraction, com a Elsa Chartier, nos desenhos. Matt Fraction dispensa apresentações, até, para esse tipo de narrativa, como ele é bastante reconhecido. Ele saiu pela Editora E-Maid, lá nos Estados Unidos. Bem, tem até o dia 12 do 6, para bater a meta, uma meta flexível, já foi, ou seja, batendo ou não, vai sair, mas, é sempre bom, bater a meta, para conseguir o dinheiro, para, né, ajudar, na editora, a trazer sempre coisas novas, sempre com mais velocidade. R$ 47,00, mais o frete, de R$ 9, R$ 56,00, vocês recebem em casa, a revista, e dá para comprar outras, que foi, tipo, o último recreio, jugular, todo o ouro que eu puder carregar, má influência, acho que a maioria, eu comentei, aqui no canal, também, com entrega prevista, eu acho que, para agosto de 2022, não tinha falado ainda. Continuando, mais um material, da editora Graffiti, O Olho do Diabo, do Mozart Couto, história de cangaço, e de terror, já fiz vídeos aqui no canal, comentei várias vezes, vale a pena, é uma história bem legal, um resgate histórico, de uma, de três histórias, que foram lançadas, pelo Mozart Couto, nos anos 90. Bem, aqui está com uma meta flexível, com o apoio não fechado, e R$ 69,00, vocês recebem, com um valor, de frete de R$ 19, ou seja, por R$ 88,00, recebe em casa, aí vem o bookplate, e com entrega prevista, para setembro de 2022, mas provavelmente, isso vai estender, eles estão com problemas, principalmente, questão de papel, questão de gráfica, e enfim, conheçam o projeto, vale a pena conhecer, o Mozart Couto, dispensa a apresentação também, é um dos autores, mais, um dos principais autores brasileiros, que a gente tem, desde os anos 70, 70, 80, 90, que tem trabalhado até hoje, está sendo por várias editoras, e agora eu fecho o Catars, nesse vídeo de Catars, falando sobre as histórias da Bonelli, eu acabo sempre separando, porque sempre tem Bonelli, a primeira é pela editora Mythos, a Tex em Cores, volume 51, Tex em Cores é uma série, que traz desde a primeira história do Tex, numa versão colorida, e ela vem trazendo, agora já está, deve estar na edição, o número do copilado lá, da Italiano, 88, 89, por aí, e, bem, estava difícil manter essa publicação, nas bancas, problemas de bancas, problemas de papel, entrega, e aí foi diminuindo o número de leitores, então, eles cancelaram Tex em Cores, mas, os leitores, os fãs, quiseram tanto, que a editora Mythos resolveu colocar no Catarse, então, o volume 51, é uma tentativa, para ver se vale a pena, não vale a pena, continuar, essa publicação, e o volume 51, está saindo pelo Catarse, a partir de, bem, até o dia 8 do 6, é possível fazer o apoio, meta flexível, vai sair de uma forma, ou de outra, e a partir de 45 reais, com o frete de 20, 65 reais, vocês recebem a Ribice em Casa, com um marca página, e aqui tem, bem, está comentando quem é o Tex, como é a campanha, é aquela coisa de sempre, entrem no projeto, conheçam, que vale bastante a pena, descobrir, um pouco mais, além do que eu falo, outubro de 2022, é a previsão, de entrega, e para fechar, Cased e Mr. No, da editora 85, bem, o Cased, é um personagem, policial, que já foi publicado, aqui no Brasil, pela editora Mythos, mas foi descontinuada, e agora, a editora 85, está trazendo calhamaços, enormes, com cinco edições cada, ou seja, acho que em três edições, em três ônibus, eles pretendem finalizar, um de três, em três ônibus, de 596 páginas, 600 páginas, eles pretendem finalizar, toda a obra, do Pasquale Ruiu, vale, é bem interessante, e nesse primeiro volume, já tem, histórias inéditas, que a Mythos não tinha publicado, na época, além disso, Mr. No especial, que a editora Mythos, a editora 85, já vem trazendo, há bastante tempo, aqui a gente tem, os especiais, acho, volume 7, volume 8, volume 7, são todas histórias completas, histórias fechadas, o volume 7, tem um, um crossover, com o Martin Mister, e, como eu quero ler, essa revista, logo, já estou, seco por ler, faz tempo, vai misturar, Skynet e tal, essa, esses crossovers, conseguem criar, esse, universo compartilhado, que é bem, é contido, em cada edição, cada personagem, ele é bem contido, na sua própria, no seu próprio cenário, mas aqui, esses crossovers, servem para amarrar, um pouco, o universo, da Bonelli, tem esse volume 7, com o Martin Mister, tem o volume 8, que é o Perseguição Implacável, e, aqui, a partir de, R$112,00, com o frete, de R$25,40, quer dizer, R$187,40, vocês recebem, as três revistas, em casa, são, R$600,00, R$700,00, R$800,00, R$900,00, mais de R$900,00, as páginas, de revista, da Bonelli, é um, 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 um tanto de páginas, bem, bem considerável, para, para a leitura, a entrega prevista, para agosto, de 2000, agosto, de 2022, e, enfim, conheçam, dá para, todo o catálogo, da Editora 85, vocês podem buscar, aqui, dá para comprar, as edições separadas, enfim, explorem, 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 é sempre, é o que eu sempre falo, e a Editora 85, tem um catálogo, bem legal, inclusive, ela colocou, aqui, todas as revistas, que eles já publicaram, e é possível, entrar em contato, e falar, olha, eu quero, Dampiru 1, Morgan Lost 3, e Mr. Noé Especial 6, ou 7, que vai ser lançado, aqui, agora, eles fazem esse pacote, e colocam aqui, para você fazer, a contribuição, entrem, até o dia 26 do 6, para fazer, o apoio, e, enfim, normalmente, eu termino, falando sobre a Graffiti, mas, já falei, sobre o que ela está, trazendo, falo também, sobre a Red Dragon, mas, ela está, um pouco, afastada, ultimamente, sobre, com todos os problemas, que elas vêm passando, principalmente, por causa da Covid, enfim, eu vou fechar, por aqui, esse episódio do Catarse, foi muita coisa, que eu falei, eu tinha, achei que não ia falar tanto, mas, acabei falando demais, espero que vocês tenham gostado, foi uma seleção, tem muito mais coisa no Catarse, então, vão lá, eu peço, especial atenção, para 10 dias perdidos, volume 8, especial, especial atenção, para as cartas, que eu coloco, que eu estou participando, que eu criei, lá na, nesse projeto, né, esse jogo, jogo de cartas, que eu criei, a partir do, do cenário, do 10 dias perdidos, e aí, vocês veem lá, os 59 reais, com o frete, já incluso, para ser entregue, em setembro de 2022, e tem a live, que a gente vai fazer, com o Sam, com o Will, e com o resto do pessoal, que participou, desse projeto, então, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se não se apaga, do preço no Facebook, me sigam lá no Instagram, na, arroba o preço Gaudio, também me sigam, ou procure no Spotify, Non-Courage, o Fortaleza Quântica, onde eu e o Rafael, do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, aqui nesse episódio, eu não parei de falar, de, ah, a gente fez entrevista com tal, a gente fez entrevista com tal, tudo vocês encontram, lá no, no Spotify Non-Courage, pelo Fortaleza Quântica, inclusive, qualquer episódio, eles são, de certa forma, temporais, a gente faz recomendações, até essas entrevistas, tem recomendações, de leitura, de quadrinhos, filmes e séries, que essas pessoas gostam, então, explorem, valem bastante a pena, são episódios bem divertidos, além disso, não vou falar sobre a Amazon, nesse episódio, mas vou falar sobre o Catarse, é uma plataforma de financiamento coletivo, como eu disse, e que precisa ser explorada, ela é fundamental, para ajudar toda essa cena independente, ou cena de pequenos criadores, que a gente tem aqui no Brasil, enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, a gente conversa, pelos comentários, até mais, e bons quadrinhos, bons filmes, bons filmes, bem, bons filmes, bons jogos, bons livros. e bons filhos, que não se sombra, nós ребята, vamos lá, e vamos lá, vamos lá,